Senhoras e senhores, Marcos Castro! Pessoal sem critério aí, tudo bom? Beleza, gente? Tudo bem? Deixa eu apresentar. Tudo bem? Uh, que resposta legal! Tudo, isso não é sim nem não, até onde eu sei. Gente, deixa eu apresentar. Meu nome é Marcos Castro, esse aqui é meu irmão, né? Matheus Castro e... Olha só, esse aqui é legal. E a gente foi convidado pelo YouTube porque YouTube, internet, né? É um humor de vanguarda, é um humor que tá à frente do seu tempo. Um humor novo, né? Então eu vim trazer aqui trocadilhos pra vocês, porque eu acho que é um humor novo. É, sabe aquele trocadilho de piada, sabe? Aquela assim, tipo, que o ovo mais novo falou pro ovo mais velho? O ovo. É bom, né? Vocês tão rindo, ó. É legal. Tipo aquele, qual é a maior causa de morte na Ucrânia? Traumatismo ucraniano. O homem foi à padaria, comprou 16 pães, 3 pirulitos e uma bala. Qual o nome do filme? É missão impossível, porque pão, 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 p Você tá muito comunicativo hoje. Tá bom. Eu gosto daqueles trocadilhos de artistas, sabe? Aqueles trocadilhos que eu não fiz, você não faz, mas a Bete faria. Vocês já fizeram esses trocadilhos? O Frejá. Tá, então. Eu vou tocar aqui. Essa música eu fiz homenagem aqui. Faz esse barulho não, aí tá atrapalhando. Eu fui no ano passado, a Marjorie este ano. Eu gosto da Gal Costa, o Robson Caetano. Eu fui pra Buenos Aires, já o Fábio Assumpção. Mas eu fui no inverno, já a Vera Verão. Você não viu aquilo, mas o Clodo viu. Eu sei que foi sem graça, mas o DEM morreu. Comprei uma galinha, já o Paulo Coelho. Mas eu comprei de tarde o Edir Macedo. Eu já comi abacate e o Paulo César cachorro. A Camila, a Pitanga, a Tani, a Bananinha e o Goku. Eu maltratei o Gato e o Emerson o Leão. Mas quem maltrata mesmo os bichinhos é a Ilda Furacão. Eu sou violonista, a Patrícia poeta. Eu vou levar vinagre, o Sargento pimenta. Meu filho dorme muito, já o seu madruga. Ele nunca usou drogas, mas eu sei que o Cazuza. Eu tomo um Caputino e a Cláudia leite. Mas eu tomo gelado, já o Claque quente. Só que eu não sinto nada, já o Fifty senti. Eu já comi abacate e o Paulo César cachorro. A Camila, a Pitanga, a Tani, a Bananinha e o Goku. Eu maltratei o Gato e o Emerson o Leão. Mas quem maltrata mesmo os bichinhos é a Ilda Furacão. Ai, caralho! Marcos Castro! Senhoras e senhores! É... 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 Obrigado.